Eu não me sinto bem Já pedi pra voltar e ficar numa boa Desencanei de azaração Vê se acredita que eu mudei Quero uma chance agora Deixa eu te provar que eu sou aquele cara Do primeiro beijo Se quiser eu apago os meus contatos Se quiser eu paro de beijar Se quiser troco os meus amigos por você Por você Se quiser vou morar em outra cidade Se quiser tudo te endereço amor E se vier comigo não vai correr perigo De se arrepender Doece outra vida por você Eu não me sinto bem Quando vejo você como outra pessoa Chega a doer meu coração Meu coração Tentei me acostumar Já pedi pra voltar e ficar numa boa Desencanei de azaração Vê se acredita que eu mudei Quero uma chance agora Deixa eu te provar que eu sou aquele cara Do primeiro beijo Se quiser eu apago os meus contatos Se quiser eu paro de beber Se quiser troco os meus amigos por você Por você Se quiser eu apago os meus contatos Se quiser eu apago os meus contatos E se vier comigo não vai correr perigo De se arrepender Não é se outra vida por você Não é se outra vida por você Não é se outra vida por você Se quiser eu não me sinto bem Se quiser eu não me sinto bem E se quiser troco os meus contatos Se quiser eu paro de beber E se quiser troca os meus amigos por você, por você Se quiser me morar, outra vida E se quiser tudo que eu sou mulher E se vier comigo não vai morrer ferido de se arrepender Não é sem outra vida por você Amém